O que muda certamente serão só falhas Os boatos, percebe bro Por mais que tu fujas não tens essência E é com isso que tu lutas Não há saída Viste espigas em mais escutas No final és chib mais um dread sem conduta No final tu nem colhes nada No final tu só encolhes brada Conduzes jade cosp real talk Na cara tom amarga E a tua cara fica pálida Cuidado, podes colher tudo Não metas a culpa Malibus no mic encarcerado Numa gruta Malibus dá fight em todo o MC que chupa Fica lá com o hype Estilo narrativo, cosp e sai Fazer isto toda a live Fuck as bad vibes Fuck GT3 e F-types Dá-me bites MS times Claro que eu tenho as mad rhymes Sobes tanto até gás MCs podem pensar em meter aventais Outra carreira onde vá render mais É brincadeira Claro quando dizem que somos iguais É brincadeira Claro quando dizem que somos iguais That's a fucking joke Fucking show que estás a dar Johnny's low e nem estás a acompanhar Muita dou que mete ouvidos a tripar São boi hoes, são boi voos Mete ouvidos a tripar São boi hoes, são boi voos Achas nada disso, bro Escola dos 90, aquilo que me tem criado Podes mandar a dica que até sou antiquado A cena é que eu topo Que esse rap novo já foi usado Estás parado, estás trocado Perdido no movimento Se só vais olhar por fora O que é que contas por dentro? Se és real eu cumprimento Se és fake não há andamento Tu tens de andar mais atento Tu tens de andar mais atento Estás parado, estás trocado Perdido no movimento Se só vais olhar por fora O que é que contas por dentro? Se és real eu cumprimento Se és fake não há andamento Tu tens de andar mais atento Tu tens de andar mais atento Fechado em casa, outra na brasa O que é que eu faço a seguir? Quer dar o baza desta casa Sem a polícia me intervir, boy, já estou farto Deste abuso posto na sociedade Onde a bofia bate em velhos com o dobro da idade Onde os blacks vão de cana com mortalhas na verdade Onde os mídias relatam tudo aquilo que é falsidade Já estou farto Desta merda que acumula tantas leis Que hoje em dia a tua razão é nula, gente Morre pela fome, gente Morre pela grana, gente Morre pela falha de ter perdido a gana Não faças um drama se tens casa para viver Muita gente está na fila para poder ter o que comer Fazem horas no trabalho sem sequer as receber Fazem 30 por uma linha para poder sobreviver E tu falas mal da tua com Guita na carteira, compras grife novo sempre que vem a segunda-feira És mais um cão do sistema onde a merda não te cheira Sida mental onde a tua mente é porteira Muda agora ou para tudo, eles querem que eu mude A mim já ninguém me ilude, deixei de ser um miúdo Para estar com peixe graúdo e mudar de atitude Sempre humble ou pouco rude, cago para as bocas do mundo Tu dizes ser de Hollywood But I never understood Nunca viveste no hood Estás podre com fast food Tentas uma e cagas tudo Quando falas fico surdo Agora dizes que eu abuso Mas são bifes que eu recuso Respeito gera respeito E é respeito o que eu uso E é respeito o que eu uso